Mulheres já eram mulheres cuidam, mulheres sabem amar, mulheres já eram mulheres dançam. O Via Mulher está esperando a sua participação. Escreva, telefone, entre em contato com a gente. Nós estamos na Avenida Governador Valadares, número 1072, fundos no centro de Unaí, em frente à Everest. O nosso telefone é o 3836772592 e o e-mail zolatomedia.com. E você também pode acessar o nosso endereço eletrônico, www.zolatomedia.com. A Expo Agro de Unaí 2009 está com uma programação de shows imperdível. No programa de hoje, vamos conferir um pouco da história de algumas duplas que vão se apresentar no evento. Confira. 15ª Expo Agro de Unaí. Maria Cecília já cantava desde 2002 na banda Maria Vai Com os Outros, de MPB e Pop Rock. Já Rodolfo nunca havia cantado ou tocado antes profissionalmente e nunca pensou em seguir carreira. Por obra do destino, Rodolfo havia sido transferido para a mesma Universidade de Maria Cecília, onde cursava o segundo ano de zootecnia e, por coincidência, na mesma sala de aula. Este encontro proporcionou a formação da dupla Maria Cecília e Rodolfo. No início de 2008, a dupla começou a fazer shows fora do Estado. O primeiro foi em Iumbuarama, Paraná. E a partir daí, os convites não pararam de acontecer, mostrando a todos seu talento, simpatia e disposição. Com humildade e pé no chão, os dois seguem batalhando com até quatro shows por semana e agenda lotada até dezembro. E dentro dessa agenda está o show no dia 7 de setembro na Expo Agro de Unaí. Não perca! Você tá bagunçando o meu coração Me oferece o mundo e também solidão É um peixe de luz dentro da escuridão Eu vou me defendendo, tento me esconder Fugindo dessa trilha, tento me perder No dia 9 de setembro, um show com as revelações do sertanejo, Marco e Mário. Um buraco sem fim e que não encontre figo nenhum Aceita, estão, que é leite A marvada pinga que corre nas leias E sobe as tripas, a pego estão e dizem, mas não briga E nesse ponto até que é bom, mas tirando esse ponto a coisa é feia Deixa a cara inchada e vermelha Faz o homem dormir na escada da igreja E não deixa ele entrar de vergonha É que a Zenaide me largou Não esqueço do cheiro e nem do sabor Esqueço o dia em que tudo começou E pra parar com isso eu mergulho na pinga Desse jeito que eu tô não mais sobra mais nada Pra contar a história e o pior é que não é nada disso que eu tenho Eu troquei a Zenaide por pinga Expo Agro de Unaí 2009